Ok, Andresa. Então, boa noite a todos os participantes, aos professores. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia da Semana da Anatomia. Para começar, eu queria me apresentar. Sou estudante, sou acadêmica de medicina e sou secretária da Liga de Anatomia. E hoje é nosso último dia do evento. Queria informar a todos que o check-in já está disponível e ele irá ficar aberto por 20 minutos. É importante lembrar que, para contabilizar a presença, é também preciso responder o check-out. E para responder o check-out, é preciso apresentar a palavra-chave que irá ser disponibilizada no decorrer do nosso encontro. A gente, em nome da Liga, eu agradeço aos nossos parceiros, MedCell e a Jaleco, por estar contribuindo com o nosso evento. E para os sorteios, a gente lembra que o post do sorteio já está disponível lá no Insta e teremos hoje dois sorteios. O primeiro sorteio será de um livro da MedCell. E o primeiro sorteado, se for de Parnaíba, tudo ok, mas se não for, a gente queria deixar claro que a pessoa sorteada irá precisar... Aí a Júlia está mostrando o livro. A pessoa sorteada, se não for de Parnaíba, ela irá precisar pagar o frete. E o segundo sorteio será de uma bolsa, né, da Jaleco. O link de dúvidas também já está aberto, o nosso... está disponível no chat. E eu já vou apresentar a temática de hoje. A temática de hoje é uma roda de conversa com o tema O uso das tecnologias no ensino, no estudo e ensino da anatomia. Teremos como mediador hoje o nosso querido professor Fernando Lopes e Silva Júnior. Ele é doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Educação Física. Ele é especialista em fisioterapia, triauma ortopédica, clínica e desportiva. É graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí e é professor adjunto da Escola de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaí. Então, eu vou passar agora a palavra para ele. Boa noite, professor Fernando. Seja bem-vindo. Olá, Andresa. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que estejam bem, todos com saúde. Como a Andresa falou, meu nome é Fernando Lopes. Sou professor do curso de medicina da UFDPAR e coordenador adjunto da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba. Hoje estarei realizando a mediação deste último momento da primeira semana de anatomia, com a temática Explorando as Fases da Vida, evento promovido pela Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba. Evento este que abordou em videoconferências anteriores a anatomia da gestante, a anatomia da criança e do adolescente e as principais alterações anatômicas nos distúrbios genéticos. De antemão, parabenizo a todos os discentes envolvidos na organização deste evento. Hoje, para nós finalizarmos este evento, a nossa roda de conversa abordará o uso de tecnologias no estudo em ensino da anatomia. Teremos a participação de três cientistas professores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, na qual cada conferencista terá até 20 minutos de apresentação e após as apresentações teremos um momento de perguntas e respostas. O primeiro cientista a fazer sua apresentação será o professor doutor Silmar Teixeira. Professor doutor Silmar Teixeira é fisioterapeuta, doutor em saúde mental, mestre em ciência da motricidade humana e coordenador do Laboratório de Neuroinovação Tecnológica e Mapeamento Cerebral. Em seguida, teremos o nosso segundo apresentador, que será o professor doutor Leonan Costa. Doutor Leonan Costa é médico, doutor em educação, mestre em saúde materno-infantil e especialista em ginecologia obstetrista pela FEBRASGO e em ultrassonografia pela CBR. E finalizaremos as apresentações com o professor doutor Marcelo de Carvalho, que é fisioterapeuta, doutor em ciências morfológicas, mestre em educação e saúde e coordenador da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba. Bom, professor doutor Silmar Teixeira, eu peço que o senhor compartilhe a sua tela, ok? Ok, professor. Obrigado pela sua presença. Os demais... Você vai entrar todo mundo, sim? ...nesta videoconferência, fiquem à vontade de deixar o seu vídeo ligado, desligado, mas eu peço que o áudio desligado. Ok, Silmar, a sua tela está compartilhada, é só colocar no modo de apresentação, por favor. Sim. Antes de colocar no modo de apresentação, porque eu estou numa máquina só aqui no computador, e eu não visualizo vocês, né? Então, de inicial, eu queria agradecer o convite aos membros da Liga, né? Terem realizado o convite. Agradecer aos colegas por dividirem esse momento. E vamos ver que é um bate-papo, né? Eu vou abrir aqui a apresentação e iniciarei esse bate-papo aqui. Bom, nós temos 20 minutos para poder conversar a respeito disso, né? Eu acho que vale a pena iniciar com alguns entendimentos sobre esse uso da tecnologia no ensino. Muitos aqui devem recordar que há um tempo atrás a gente usava, inicialmente, usava aqueles dispositivos que nós chamamos de PDAs, né? Que são os Personal Digital Assistants. Tablet, note, né? E depois, dentro da sala de aula, né? Para propiciar aqui o aprendizado também fora da sala de aula, para o aluno poder estudar em casa e tal. E mais no futuro, né? Começou a colocar o aluno dentro do ambiente mais real, né? Começaram a utilizar a realidade, o ambiente virtual, com exposição 3D. E nesse contexto, o ensino, ele foi evoluindo junto a... Junto ao desenvolvimento tecnológico, né? Foram andando juntos de mão dada, não evoluindo. Foram andando de mão dada ali, com muitas discussões a respeito. Então, o que que acontece? Atualmente, é porque eu vou seguir esse caminho devido ao nosso tempo aqui também. Atualmente, houve a união da realidade, né? Nos últimos tempos, da realidade virtual, entendeu? Com uma outra interatividade que foi criada, que é a realidade aumentada. Então, isso permite maior imersão, com maior interatividade dessa exibição 3D, né? Com gráficos de alta resolução, animações, essas coisas todas. Então, o que que acontece com isso? Essa realidade aumentada, né? Eu vou colocar um outro slide aqui, eu vou deixar o vídeo passando. O que que acontece com essa realidade aumentada? Ela é um sistema, né? Que a gente chama de realidade... É a realidade aumentada utilizada para esse processo, né? Que é a realidade mista, né? Hoje, você tem a realidade virtual, né? Você tem o mundo real e você tem a realidade mista. A realidade mista, ela... Por que mista, né? Vamos só deixar claro, né? Porque você tem a realidade virtual ali dentro da máquina, do software, do computador, né? Você tem o mundo real, né? Então, através do... Por exemplo, você tem o QR Code, você coloca... Consegue colocar o elemento entre a... Entre o mundo real e o virtual, né? Então, é lógico que isso aí tem algumas funções de utilização do acelerômetro, do celular e outras coisas assim. Então, assim, é... Bom, vou repetindo ele, que vai passando e a pessoa vai vendo conforme for, né? Então, assim, é... No meu ver, uma dificuldade que houve há muito tempo foi, assim, essa migração da teoria do processo de aprendizagem para a prática, né? Então, e isso, a tecnologia minimizou muito, né? Esse impacto, né? Dessa relação. Opa! Então... Vou deixar passando. Então, por exemplo, essa inclusão da realidade aumentada, né? Até também, há pouco tempo, da impressão 3D, né? E a implementação, tudo disso, nos dispositivos móveis, né? Tem sido bem difundido aí na área da... Principalmente na área da saúde, né? E parece, pelos estudos que têm sido realizados, que é uma ferramenta facilitadora, né? Para você aprender a anatomia humana, né? Por quê? Porque essa tridimensionalidade, entendeu? Aumenta essa... Parece aumentar a interação com o estudante. Então, por exemplo, isso envolve também estudos já voltados para a área, assim, de visão espacial das coisas, como acontece com o corte espalietal, essas coisas. Então, é... Então, parece que há benefícios, né? Fora essa interação, né? Você diminui, dependendo do... Da instituição, do próprio... Mesmo sendo pública, né? Essa interatividade, igual esse momento que nós estamos passando agora, né? Que não tem nada a ver com a realidade aumentada, mas nós estamos todos em casa, né? De modo geral, fazendo encontros online, e isso diminui o custo, né? Custo da instituição, no caso aqui, a instituição pública, diminui o custo do Estado, né? É... Além de dar mais mobilidade ao aprendizado. Então, assim, essa possibilidade, né? de você aprender também fora do espaço de ensino, com a tecnologia que aí tem a internet e tudo, né? Mas, assim, essa interação de imersão da tridimensionalidade é um dos fatores que tem mais demonstrado, a facilitar e entender os conceitos mais abstratos, por exemplo, também, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Teve um estudo que os alunos estavam... A parte morfológica na odontologia, né? Os materiais impressos 2D, né? Então, é difícil, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram lá pegar a solução, como solução, né? Pegaram a realidade alimentada móvel em 3D, pra ver se melhorava isso, né? O aprendizado da estrutura anatômica, da arcada dentária, etc. E... A satisfação do processo foi grande e o nível de aprendizado daqueles alunos melhoraram. É lógico que... Se eu recordo desse estudo, já tem um tempinho, tem algumas variáveis que deveriam ser controladas aí também, no meu ponto de vista, que não foram, mas, de qualquer forma, nós podemos evoluir com isso, né? Então, assim, essa evolução, né? Com a realidade aumentada, né? Com essa função mais mista, ela é uma modelagem, né? A gente fala de tridimensionalidade, né? Mas isso é tudo uma modelagem, a reconstrução, você reconstrói, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas vocês reconstroem as estruturas anatômicas. Entendeu? Então, assim, como o anatômico é a maioria de medicina, né? Tem estudos também mostrando que os alunos de medicina na neuroatomia, né? Algumas dificuldades que os alunos tinham no aprendizado do sistema nervoso central, né? E utilizaram a realidade aumentada como material suplementar para aquilo que evoluiu muito o aprendizado desses alunos. Então, assim, se nós olharmos com mais calma, né? Para poder dar continuidade, acabar a fala, só a fala aqui, se olharmos com mais calma para esse aspecto, entendeu? É... A aprendizagem móvel, vou chamar assim, né? Ela tem avançado muito. E... Com essa... Centrando, vamos dizer, no aluno, no estudante, né? Com esse conceito de incorporar o ambiente como espaço ativo no processo de educação, né? A realidade aumentada mista, né? Porque aqui é uma realidade aumentada, né? O sistema é de realidade aumentada, mas o processo é de realidade aumentada, mas é um sistema misto, né? É a evolução da educação móvel, né? Então, como eu disse no início, ele é ali o meio termo, né? Entre a realidade aumentada, né? E a virtualidade aumentada, vamos dizer assim, né? Então, que também é muito, pode ser usado para entretenimento, né? Hoje você encontra a realidade aumentada para o indivíduo fazer a venda do produto dele na loja, né? O mesmo produto que tem na loja, você roda ali o produto, vê. Então, não é só na nossa área aqui ou na anatomia que é utilizada, né? Bem, Pensando nisso, eu tenho um aluno, o Jacques, né? Eu vou pedir licença para vocês aqui, que eu acho que eu abri alguma coisa. Não, está certo. É que eu queria mostrar isso aqui para vocês, ele passou e eu não mostrei. Pronto. Estava aqui, eu pensei que estava alguma coisa errada, desculpa. Esse aqui é um outro exemplo de realidade aumentada, né? Que vamos chamar assim de realidade mista, né? Que é utilizado no ensino da anatomia, é um outro processo, um outro software, né? É um outro desenvolvimento tecnológico feito para isso, né? Então, aí você vai dizer, mas não tem nem o QR Code ali, não. O QR Code a gente pode criar ele em qualquer lugar, até na mesa. Você não precisa de ver o QR Code, eu posso colocar ele camuflado, né? Então, esse é um sistema que foi desenvolvido aí fora, já bem evoluído, né? E tem sido bem utilizado para esses estudos da anatomia, né? De modo geral. Bem, partindo dessas, desses pontos de desenvolvimento aí, o que nós fizemos aqui, né? falando um pouquinho aqui da, da, do nosso trabalho aqui da universidade, os professores envolvidos, laboratórios, como tem outros professores também aqui dentro da instituição que trabalham com desenvolvimento, mas eu tive um aluno do mestrado, né? Que hoje é meu aluno do doutorado, estamos até avançando com o desenvolvimento tecnológico estamos avançando com esse aqui mas estamos numa linha de diagnóstico por imagem em RA realidade aumentada mas vamos utilizar um desenvolvimento vamos realizar o desenvolvimento de uma medula espinal com todos os seus grupos, seus envoltórios com tudo, em realidade aumentada e vamos fazer um teste aqui nos nossos alunos, ver como é que funciona foi a dissertação de mestrado dele então, essa imagem que estão vendo já é a imagem do que nós desenvolvemos aqui que vem sendo evoluído e trabalhado se vocês repararem aqui, eu vou colocar aqui o apontador a laser, se vocês repararem aqui, vocês vão ver vários quadradinhos então, isso aqui a gente chama de malha, para vocês terem uma ideia tem que fazer um por um essa malha aqui todinha em todo o sistema tudo é um trabalho assim no Autodesk saiu o Autodesk é um trabalho grande então, assim tem-se que reproduzir você não tira uma foto e coloca ali entendeu? você tem que desenhar aquilo melhor dizendo você precisa de alguém de artes para fazer isso e aí depois a gente usa um outro software que é o Unity para colocar isso aqui para leitura em 3D virar imagem desmontar o que que nós conseguimos? nós desenvolvemos esse aplicativo aqui no laboratório da UFDPA já que isso foi meu aluno do mestrado é lógico que isso aí esse vídeo é da parte bem inicial aí do sistema então, no final tem alguns esquisitos aí que foram modificados as perguntas eram bem simples só para nós pudéssemos testar mas, por exemplo nesse sistema que nós desenvolvemos nós criamos o QR Code identifica a medula e eu consigo desmembrar toda ela né então os envoltórios os núcleos e eu consigo retirar sinalizar retirar e apresentar o nome da estrutura né então, por exemplo aí tem o corte né está passando mais rápido mas tem o corte então, vai falando o que é ali né se você o que que aumenta aqui com essa tecnologia fala só o reconhecimento macroscópico primeiro né e aí depois você pode ir para a associação de funções né para a neurofisiologia então, esse aqui foi desenvolvido aqui é realidade aumentada né é é uma realidade mista né então, aí separou o trato que na época era trato mas é trato né oliva espinal então isso foi testado depois né em alguns alunos nós temos alguns modos aqui de quiz né que tem algumas questões que os alunos após estudarem eles vão responder as questões quer dizer essas questões elas eram é questões simples que o próprio aluno fez só para testar o sistema tá já tem muito mais coisa aqui e no final você tem o score o que você acertou o que você errou tá e por que que você errou né e aí a gente tem toda a estatística do seu do seu erro do seu acerto por cada quesito né e temos também aqui se você quiser é é imprimir aquilo que você retirou até em 3D ou seja é você pode eu quero imprimir o 3D eu clico aqui eu baixo eu vou lá na impressora 3D eu tenho aqui atrás de mim é e posso colocar no impressora 3D e imprimir a peça né então se eu quiser imprimir essa medula ou cada parte dela pra você montar é só você ir salvando cada parte imprimir e colocar pra impressora 3D fazer né então assim é que é um outro modo de dar mais contato né então aí nós na verdade na ocasião né nós disponibilizamos vários tablets pros alunos né é e fizemos aí alguns é testes né em relação a utilização o que que era melhor né estudar só tradicionalmente ou utilizando a realidade aumentada ou a realidade aumentada com com a impressão e por aí foi né a usabilidade na ocasião foi muito boa eu não coloquei gráficos aqui eu sei que meu tempo já está aí no esgotamento né estou terminando a usabilidade do sistema foi muito boa na ocasião e parece que os resultados que nós obtivemos parece que os resultados que nós obtivemos nesse estudo é que realmente a realidade aumentada ajuda muito mas é como se fosse um instrumento a mais né então assim quando eu coloco o aluno só pra estudar na realidade aumentada que aí tem uma discussão muito longa né de fatores culturais etc da formação da base né mas quando eu coloco ele só com a realidade aumentada ou só com a realidade virtual o nível de acerto dele é menor do que se estudar só do modo tradicional mas quando eu coloco ele pra começar com a realidade aumentada e terminar com o tradicional também é menor mas quando eu coloco ele pra estudar de forma tradicional pra depois estudar com a realidade aumentada ou com o sistema virtual nesse caso aqui com a realidade aumentada que existe a diferença de virtualidade com a realidade aumentada como eu disse antes ele aumenta em cerca de 30% tá eu tô fazendo um ajuste né eles aumentaram né cerca de 30% o acerto deles nas questões isso direciona pra que nós tenhamos assim outras análises né com mais recursos de de técnicos e controle de vieses de variáveis possam estar influenciando aí os resultados para que nós possamos ver quanto que a realidade aumentada né no caso essa realidade mista favorece esse aprendizado né então assim eu acredito que seja um processo que o pessoal fala que é o futuro já está aqui né vem mais coisa aí obviamente vem mais coisa existe alguns estudos que colocam a interação do indivíduo tá é interam por exemplo tem uma parceria com o laboratório de Delaware com o pessoal lá na universidade de Delaware e com o John Jay lá fora que eles trabalham mas aí da reabilitação né eles trabalham com um telão enorme e faz a imersão do indivíduo naquele ambiente então tem um esteiro enorme por exemplo o indivíduo tá deambulando e parece que ele tá andando realmente naquele ambiente porque é uma estrutura enorme mas o laboratório recebe dele recebe cerca de 3 milhões de dólares por ano pra poder fazer essas coisas igual a gente aqui né só que não então o mesmo tem acontecido em algum tem iniciado que eu acho que é um caminho que a gente deve seguir de você interar como se você estivesse entrando no corpo humano entendeu então assim eu acredito que no futuro tá a gente não vai olhando assim não nós vamos entrar nele né então colocar você num ambiente que se tivesse como se fosse um gigante ok e você entrasse ali você passeasse ali dentro e fosse conhecendo todas as estruturas mas você dentro daquele gigante eu acho que o caminho aí é não sei quando mas eu acho que nós vamos por aí então muito obrigado espero que eu estourei aqui eu tô sem tela só tô na apresentação agora eu vou retirar aqui a apresentação mas eu queria agradecer então eu consigo ver vocês né eu vou agradecer aqui a a a professor Fernando mais uma vez aos aos colegas aí do da Líbia né pelo convite e professor desculpe se eu passei alguns minutos aí mas se foram foram pouquíssimos acredito eu que eu estava só na na prova de concurso Obrigado Silmar Obrigado por nos trazer conceitos associados ao ensino da anatomia por meio da realidade aumentada é uma das formas que podem se utilizar nesse momento de ensino emergencial nesse contexto que nós estamos vivendo obrigado pelos conceitos e também por apresentar resultados do seu laboratório nessa perspectiva de de ensino da anatomia agora eu passarei a palavra para o nosso segundo apresentador professor doutor Leonan Costa professor doutor Leonan Costa poderia compartilhar sua tela por favor ok ok Leonan só para ela estar compartilhada só não está no modo de apresentação perfeito pronto qualquer coisa você vai me avisando que eu não tenho contato com bate-papo tá obrigado primeiro eu queria agradecer o convite a liga né as alunas que entraram em contato a Priscila né que entrou em contato comigo então muito obrigado tô muito feliz aqui de estar nesse momento né podendo discutir educação e a educação relacionada à anatomia agradecer ao professor Fernando a palestra aí do professor Silmar que é muito feliz né disso que vocês estão desenvolvendo confesso que eu não conhecia me surpreende bastante acho que é uma coisa assim né me impressionou muito muito importante esse trabalho né quem sabe não pode chegar lá no nosso curso né em medicina agradecer também aí né o professor Marcelo bem para quem não me conhece eu sou Leonan eu sou professor da UFDPA e lá entre as disciplinas que eu ministro está a anatomia eu acho que minha palestra vai acabar se complementando aí com a do professor Silmar né que ele trouxe né uma uma representação eletrônica do corpo humano né uma das representações mais avançadas né que temos no momento e aí eu queria abordar um pouquinho a parte pedagógica né do uso dessa dessas tecnologias no ensino aprendizagem e anatomia que o professor também já apontou aí a respeito disso eu queria que se pudesse vocês a usassem esse QR code vai aparecer uma pergunta eu não sei se as meninas podem lançar no bate-papo mas eu vou colocar aqui no bate-papo já colocar um link e eu queria que vocês respondessem essa pergunta aí é uma pergunta rápida né o que vem à sua cabeça quando se fala em métodos de ensino para anatomia queria que vocês respondessem com uma palavra vocês podem responder mais de uma palavra mais uma de cada vez tem que ser uma palavra simples não pode ser uma palavra composta leonan caso ajudando ao clicar no link está aparecendo uma questão de múltipla escolha não a questão para gerar uma nuvem ah então está errado peraí só uma luta Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, Leona. Está na pergunta disparadora. Ok, Leona. Já compartilhar a tela com os resultados apresentando, caso opte por essa forma de apresentação. Pronto. Eu vou mostrar para não prolongar muito. Nós veremos o uso dessa tecnologia no ensino, né? Do Mentimeter. Então, você pode compartilhar a sua tela. O pessoal está participando. Eu sei que o pessoal não quer aderir. Então, o que vem à sua cabeça quando se fala em métodos de ensino? Então, as palavras que aparecem maiores são as que mais se repetiram. Laboratório, secção, cadáver, atlas, peças sintéticas, formol, livros. Então, olha o que fica mais no centro, o maior. Peças anatômicas e cadáver. Isso está enculturado no ensino e aprendizagem de anatomia. O cadáver. Em toda palestra que a gente vai, é o cadáver. Isso é uma cultura já enraigada. Eles usam esse termo, né? Enculturamento do ensino com o cadáver. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. O que não estava dando certo. Não, não deu. Então, eu vou pôr aqui. E além do cadáver, né? Da dissecção de cadáver, existem outras formas. O próprio atlas de anatomia, as peças sintéticas que vocês falaram aí, né? É o que geralmente está a tecnologia que está acesso aqui, que nós temos acesso. O ensino com cadáver, ele já vem desde o século XVI, né? As pinturas já mostravam, né? A tecnologia lá utilizada antigamente, né? Não tinha foto, né? Então, se fazia a pintura, né? E aí fazia-se o estudo com cadáver. Então, esse ensino da anatomia com cadáver, essa tecnologia utilizada naquela época e ainda hoje utilizada, ela vem de muito tempo, né? E depois, já de muito tempo, no século XVIII e XIX, começou-se a utilizar não o corpo morto, mas o corpo vivo. Então, começou a se dar aulas da anatomia viva, né? Então, utilizava modelos, né? Pessoas vivas na aula, ia se demonstrando, né? A anatomia de superfície e a anatomia de projeção dos órgãos internos na superfície. E isso foi evoluindo. Hoje, por exemplo, nós temos essa tecnologia, o body paint, né? Em que você desenha, né? Projeta no corpo humano estruturas de superfície ou projeta estruturas mais profundas na superfície. As próprias peças sintéticas, né? Elas evoluíram de uma forma que representam muito próxima da realidade as peças cadavéricas. Algumas vezes, né? Até melhor por conta do desgaste que essas peças cadavéricas apresentam, né? Com o manuseio e ao longo do tempo. E a parte tecnológica aí, né? Com essas mesas, em vez de ter o cadáver, né? Tem o cadáver propriamente dito, tem um cadáver virtual nessas mesas anatômicas, né? Em que você consegue dissecar virtualmente todo o cadáver. E aí, isso tá evoluindo com o tempo, né? E consegue mostrar todos os tipos de plano de corte, né? As visões, né? E isso tem uma relação muito grande com os exames de imagem, né? Porque a anatomia que vocês vão utilizar, né? Os alunos vão utilizar no dia a dia, não é uma anatomia cadavérica. Geralmente, é a anatomia de superfície, no exame físico, e a anatomia de exames de imagem, anatomia radiológica. Então, existem essas tecnologias, né? Aí já disponível, já tive a oportunidade, né? De trabalhá-las, de trabalhar com elas. E existem aplicativos, né? Em que você, no dia a dia, na sala de aula, pode, né? Disponibilizar para os alunos, para que ele localize alguma estrutura, né? Então, isso pode ser utilizado. Eu vou até pedir que o professor Silmar me corrija, né? Mas, por conta desses conceitos, que para mim são conceitos teóricos, eu não vivencio isso, né? Mas existem essas tecnologias de visualização tridimensional, que eles chamam aí de estereovisão, quando há uma percepção de profundidade, que pode ser obtida com monitores ou com óculos, e há essa visão 3D monoscópica, que seria aqueles vídeos de 360 graus. E também tem os modelos 3D visualizados no computador, né? No desktop 2D. Aqui, por exemplo, seria uma dessas ferramentas, em que você, utilizando um óculos, né? Você vai ter essa sensação de profundidade, você é imerso nesse ambiente aqui virtual, observa que o ambiente aqui é virtual, mas você... Você consegue, né? Identificar aí as estruturas. Ou, né? Você pode evoluir para isso. Ao invés de estar aqui dentro do ambiente virtual, né? Evolui para o ambiente real, né? Então, lá na sala, onde você está, em qualquer ambiente, né? Com o uso dessa tecnologia aí, que já existe, você consegue projetar e visualizar aí essas imagens do corpo anatômico. Então, tem todas essas tecnologias, né? Que permite você colocar, aumentar, aí seria a visualização do 2D, né? Uma, 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 uma tela do seu computador. Aí, ó... Dá, 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 dá. Pode ser uma sensação de profissional, né? E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Fernando, por favor, quando faltar cinco minutos, me avisa. E aí eu queria que vocês respondessem essa outra pergunta. Eu não sei se vocês conseguem usar o QR Code, mas eu vou colocar também aqui o link. Acho que alguns já começaram a responder, mas eu vou copiar novamente o link. Por favor, respondam aí rapidamente qual é a percepção de vocês. De qual método você considera mais efetivo no ensino e aprendizagem da anatomia? Tentem responder aí rapidinho. Professor, aqui aparece para marcar, é para marcar mesmo? Pode marcar. Pode marcar. Pode marcar. Pode marcar. Então, aqui, ó, observa aí o que a percepção aí de vocês sobre quais desses métodos é mais efetivo no ensino e aprendizagem de anatomia. Colocaram a tecnologia de visualização 3D, seguido de peças sintéticas, dissecção, arte, pintura e desenho. Por último, lá, a prosexão. A prosexão são as peças cadavéricas que você não disseca, né? Ela já está ali só para você utilizá-la, né? Não tem a dissecção. Ela foi feita anteriormente por outros. Então, o que eu peço é um olhar da medicina baseada em evidência para a educação. Então, quando a gente quer, né, utilizar alguma medicação, fazer algum procedimento, ela é baseada em uma evidência. A gente também tem que transpor isso para o ensino. Então, o ensino e a aprendizagem, ele também tem que ser baseado em evidências. Existem inúmeras publicações nacionais e internacionais com alto fator de impacto que nos dá suporte a fazer um ensino e aprendizagem baseado em evidências, e não nos achismo ou na cultura. Que nós fomos imersos. Para isso, existe a pesquisa em educação médica. Assim como na pesquisa clínica, né, para usar uma medicação, eu tenho diferentes tipos de estudo, estudo de coorte, estudo caso controle, estudo clínico randomizado, duplo cego, que está lá no topo da pirâmide. Em educação médica, eu também tenho a classificação desses estudos. Em estudos apenas de inquéritos, em estudos pós-desenhos de curso, estudos antes e depois. Eu tenho, inclusive, estudos controlados, randomizados. E eles devem ser utilizados para que a gente possa responder aquela pergunta. Qual deles é o mais efetivo ou não, se são parecidos, no ensino e aprendizagem da anatomia. E temos que ir além, né? Existe essa classificação de Kirkpatrick, que diz, sim, esse método é efetivo, mas é efetivo para quê? Só para mudar a atitude do sujeito, para mudar o conhecimento e as habilidades, para mudar o comportamento. Quanto maior esse nível, mais efetivo é o método. A metodologia utilizada. E ele vai ser mais efetivo quando ele modificar a prática profissional. E, né, aqui seria o ideal, se nós conseguimos notar uma mudança no atendimento ao paciente. No atendimento clínico. Então, os estudos, né, em educação médica, bem desenhados, eles buscam seguir atualmente isso aí. Por que falar isso aqui, né, numa aula de anatomia? Por que, nesse tipo de palestra? Porque, geralmente, o professor, né, ele está imerso nesse processo de ensino e aprendizagem, e vocês também, os alunos. Então, há necessidade, no ambiente científico, que vocês comecem a perceber, ah, eu tenho que usar o cadáver. Mas por quê? Quem disse que tem que ser o cadáver? Então, a gente precisa buscar evidência, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Porque falar para uma turma de anatomia que não vai ter aula no cadáver, um aluno iniciante, isso é um choque e sempre é visto com maus olhos. Mas será que essa tecnologia do cadáver é a mais adequada? Vocês acertaram. A tecnologia 3D, esteroscópica e iterativa, nessa meta-análise, né, já realizada, mostrou que ela é mais efetiva do que a visualização monoscópica, aquela de 360 graus. Aqui, esse gráfico aqui, de uma forma bem resumida, né, o gráfico da floresta, mostra aqui, ó, que é favorável, né, esse estudo aqui que envolveu, essa meta-análise que envolveu vários estudos, mostra que realmente essa tecnologia 3D, com profundidade, tem que ter essa profundidade, ela é mais efetiva no ganho do conhecimento anatômico. Em comparando com as imagens 2D, ela também se mostrou mais efetiva. Já se eu comparo a imagem esteroscópica, né, os atlas que pode dar a visualização da imagem, mas sem a noção de, a percepção de profundidade, isso não se mostrou mais efetivo do que um simples atlas, né, segundo essa meta-análise. Então, a gente começa a trabalhar em cima, né, do que é, o que os estudos mostram ser mais efetivo. E essa tecnologia 3D, né, com percepção de profundidade, e aí o professor Silmar pode explicar melhor isso, ela tem se mostrado mais efetiva na aquisição do conhecimento. E o cadáver? Não há nenhum estudo que demonstre a retenção do conhecimento anatômico a longo prazo, seja devido à dissecção, ou se essa é a melhor maneira para se atingir esse objetivo. E aí ele ressalta, né, esses autores, que a cor, textura, cheiro e pouca mobilidade do cadáver pode reduzir sua relevância clínica. Então, o uso do cadáver, ele tem vantagens e desvantagens. E atualmente, conseguir um cadáver para uma faculdade de medicina é muito difícil, né? E quando se consegue, ele fica ali durante anos. Então, uma turma praticar dissecção é muito improvável na nossa realidade brasileira. E é só no Brasil? Não, não é só no Brasil. No Reino Unido, as escolas médicas de lá, salvo engano, no ano de 2010, só disponibilizado para todo o Reino Unido, todas as escolas médicas, 600 cadáveres. Como é que todos esses alunos vão praticar dissecção? Então, é uma coisa praticamente pontual, hoje, a dissecção. No Brasil, e também até em alguns países do primeiro, países desenvolvidos. E tem que ter cuidado na proporção de aluno cadáver. Se essa proporção for alta, todas as vantagens que a dissecção traz se perde. Então, eu teria que ter poucos alunos com cadáver. Então, a gente tem que ir em direção às novas tecnologias, por essa falta, e também pelo cadáver não ter se mostrado o mais efetivo no ganho do raciocínio anatômico. E as pesquisas desenvolvidas aqui pelo nosso grupo? Quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente vai para essas tecnologias 3D, que se mostram, sim, muito efetivas, mas existem outras formas de aplicação. Principalmente para quem vai exercer o exame clínico, o exame físico. Então, a anatomia de superfície, ela se mostra muito necessária no exame clínico de qualquer profissional da saúde. Essa foi um estudo clínico que a gente, que nós fizemos, randomizado, em que tinha o caso, o grupo controle e o grupo de intervenção. A intervenção feita foi o body paint, né, e nós encontramos, né, nessa avaliação, que os grupos, antes da aplicação, eles tinham o mesmo conhecimento, pois foi aplicado um pré-teste, e após a aplicação da metodologia, o estudo mostrou que o grupo do body paint, ele teve uma porcentagem de acertos maior do que o cadáver. E isso teve uma leve significância estatística. Então, o body paint se mostrou melhor do que o estudo com o cadáver, aí a gente tem que analisar a compassimônia pelas limitações do estudo. Uma delas foi o tamanho amostral, cerca de 46 alunos. Então, isso a gente tem que avaliar a compassimônia. Por outro lado, no objetivo de ensino ou de aprendizagem de vocês na anatomia de superfície, ela se mostrou efetiva. Um outro trabalho que estamos desenvolvendo é o uso da ultrassonografia no ensino-aprendizagem da anatomia. Então, isso aqui é uma peça cadavérica, né, de prossecção, que é o que temos disponível aqui em Parnaíba, na UESP. Então, aqui a gente vê o rim, aqui o músculo pisoas, aqui o ureté. Observa que cor, textura, é algo que você vai ter que ter uma certa abstração. Observe que a peça sintética, né, ela lhe traz uma visualização, talvez até superior à peça cadavérica. E aí o rim, novamente, na peça cadavérica. Só que nós vamos utilizar isso na prática clínica? Nós vamos visualizar um rim assim na prática clínica? Ou mesmo assim na peça sintética? E aí a nossa proposta é o uso da ultrassonografia, a dissecção viva e ao vivo da anatomia. Então, essa é uma imagem do rim ultrassonográfica, que é o que nós estamos estudando atualmente. Então, vamos sair dessa peça, né, e vamos para essa. O entendimento clínico do aluno, ele tem que ser aqui. É isso aqui que o aluno vai, né, visualizar quando o paciente tiver um rim aluetado, quando o paciente tiver uma pedra no rim, quando ele tiver uma distorção da sua arquitetura. Ele tem que ter esse conhecimento. Então, ali você consegue fazer a dissecção, né, ao vivo com o paciente. Você, inclusive, trabalha, né, habilidades de comunicação. E o aluno, né, depois, claro, de um processo de capacitação, ele consegue, né, fazer a dissecção viva. Então, ele localiza que o rim, né, vai ver todas as suas partes. Isso aí, colorido, são as artérias, ideias do rim. Então, dá para você estudar vascularização. Então, isso é uma outra tecnologia, né, que nós estamos utilizando, pesquisando, né, no ensino clínico da, no ensino aprendizagem da anatomia. E também estamos utilizando uma metodologia chamada da simulação, né, que seria um caminho para uma aprendizagem significativa e integrada. Por exemplo, os alunos estão aqui numa aula de ressuscitação cardiopulmonar, né, ele pratica a ressuscitação cardiopulmonar. E depois ele tem que, né, interagir e descobrir, né, que anatomia está envolvida aí, né, onde é que está colocando a mão? É no externo? Por que que está comprimindo? Para comprimir o ventrículo do coração, para ejetar o vaso, para ejetar o sangue, para o sangue percorrer a horta, os vasos, até chegar no encéfalo? Então, a gente utiliza a simulação como start para a anatomia, né. Então, por exemplo, aqui no exame ginecológico, né, o aluno, ele é exposto a uma simulação de algum caso clínico, e depois ele tem que trabalhar em cima da anatomia que ele viu ali. Então, são adaptações possíveis dessa anatomia. Eu quero concluir dizendo que existem diferentes tecnologias e metodologias para o ensino-aprendizagem da anatomia. Estudos que comprovem, né, a sua eficácia são fundamentais. E é importante ter em mente que uma tecnologia com uma função pode não ser aplicável com outro objetivo. Por exemplo, o body paint que eu mostrei para vocês, ele é muito eficiente para a aprendizagem de superfície. Mas será se ele é eficiente quando eu quero uma aula de aprendizagem de profundidade? Aí talvez seja melhor a tecnologia 3D apresentada pelo professor Silmar. Se eu quero trazer uma aprendizagem significativa, aproximar o aluno do paciente, será se eu usar a ultrassonografia não é melhor? Então, os estudos mostram que existem diferentes tecnologias e diferentes metodologias. A gente tem que caminhar para descobrir qual é melhor para cada um dos objetivos que a gente se propõe. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pelas tuas explanações, tua vivência e tuas experiências nesse arcabouço que é o ensino da educação médica, trazendo para nós informações sobre tecnologias leves, leves e duras, e até mesmo tecnologias duras no ensino e aprendizagem da anatomia. E para nós finalizarmos esse momento, antes de nós respondermos às dúvidas que, caso existam, passaremos a palavra ao professor Marcelo, Marcelo de Carvalho, que é também o coordenador da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba. Professor Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, professor Silmar e professor Leonan. Boa noite a todos os presentes aqui na nossa live, né, nesse momento. O meu sentimento é de gratidão, né, e de satisfação muito grande de ver o desenvolvimento desse evento, de ver a autonomia que os alunos têm da Liga de Anatomia, né. São praticamente, eles organizam esses eventos se mobilizam, organizaram o evento inteiro, com todas as palestras, né, as apresentações, de uma forma, assim, que eu fiquei bastante feliz e realmente muito grato pela oportunidade, né, de estarmos aqui nessa Liga de Anatomia, juntamente também com o professor Fernando e todos os alunos que a integram, né. E dizer que, assim, a Liga, ela tem uma boa perspectiva de crescimento. Alguns alunos, já no primeiro período, segundo período, têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a Liga, e isso é muito importante, porque dá um sentimento de continuidade, né. O meu desejo é que a Liga, ela permaneça dentro da UFDPAR, continue, que haja um rodízio, venha outros orientadores, novos alunos, novos métodos, novas tecnologias, e ela possa realmente ter um impacto importante no crescimento, né, no ensino e aprendizagem, dentro da anatomia, na esfera da UFDPAR, envolvendo não só o curso de medicina, fisioterapia, mas biomedicina, psicologia, biologia, enfim, todos os cursos que têm em sua grade a anatomia. Então, a minha primeira fala é de gratidão pelo trabalho dos ligantes, né, vamos dizer assim, e gratidão também pelas palestras, apresentações dos professores que vêm abrilhantando esse encontro. E tivemos hoje o exemplo, né, das maravilhosas palestras aqui do professor Silmar e do professor Leonan, trazendo, assim, conceitos novos, né, trazendo conceitos baseados em evidências, baseados em pesquisas científicas, que eles também vêm realizando, mostrando que o UFDPAR, apesar da sua pouca idade, ela já vem, cresce com a perspectiva da pesquisa científica, da valorização da pesquisa científica, né, de abandonar conceitos pré-formados, e a construção de um conhecimento, a construção de novos conceitos baseados na pesquisa científica e baseados em evidência. Então, nessa mesma linha, eu trago aqui também uma breve apresentação, mais um pretexto para facilitar um pouco mais essa nossa discussão, um pouco mais esse debate, tá certo? Vou procurar ser breve também, para podermos, termos mais um tempo, né, de conversa. Tudo bem? Então, deixa eu só fazer aqui a... Compartilhar aqui a tela. Ok, por que a informação está compartilhada? Sim, senhor, muito grato. Então, nós estamos aqui, né, com essa... dando continuidade às apresentações dessa noite, né, essa roda de conversa, né, essa mesa redonda, vamos dizer assim, um momento, assim, muito bom de crescimento, estou bem feliz com a participação também dos alunos, né, outros colegas professores também de anatomia que estão aqui presentes. Isso enriquece, já nos dá, assim, ideias, né, de continuarmos fazendo esses eventos, de termos novos eventos, de termos aqui, eu quero até lançar também já uma proposta para os alunos, para a Liga de Anatomia, né, de termos um evento, um encontro sobre o ensino da anatomia, né, eu acho que é uma oportunidade que poderemos discutir, compartilhar essas experiências e, assim, darmos uma contribuição maior nesse aprendizado dessa disciplina tão importante, tão bonita, que é a anatomia humana. Então, nesse momento, assim, né, e como um pretexto de introdução, eu venho trazendo aqui uma imagem clássica, né, um clássico quadro de Rembrandt, que é a lição de anatomia do doutor Tupi. Então, esse quadro, ele foi encomendado, né, como uma, pela escola de cirurgia, associação de cirurgiões, e representa uma aula de anatomia, onde foi dissecado aqui uma, a mão, mão esquerda de um, do criminoso, né, por assalto à mão armada, e aí está aqui essa foto clássica, assim, ela influenciou a formação de muitos de nós, né, digo assim, nós que já estamos com a barba um pouco mais esbraquiçada, vamos dizer assim, tivemos esse modelo de estudo de anatomia e de ensino de anatomia. Então, é um modelo que, na década de 90, por exemplo, quando eu fiz a anatomia, a gente não imaginava outra possibilidade. Nós tínhamos ali o cadáver, nós tínhamos nas aulas práticas, nós tínhamos a teoria com o professor em sala de aula, e não se visualizava outras possibilidades, não se visualizava outras metodologias, outros recursos que pudessem somar positivamente, né, dentro desse aprendizado. Então, ainda hoje, é presente, né, nas universidades mais antigas, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, nós ainda vemos lá os laboratórios antigos de anatomia, os anfiteatros de anatomia, onde aconteciam essas aulas, né, onde ficava o professor com o cadáver, seus assistentes monitores, né, no centro, e os alunos em volta, né, assistindo aquela apresentação, aquela aula com o corpo ali, com a aula prática de anatomia. Mas, hoje em dia, nas escolas mais modernas, nos cursos mais modernos, isso vem sendo, pouco a pouco, também, substituído por quantidade de recursos, como foi apresentado aqui, tanto pelo professor Leonan, como pelo professor Silmar, mostrando, assim, uma nova possibilidade de ensino e aprendizagem da anatomia. Então, nós vamos ter que, como características, né, da anatomia, é uma disciplina básica, fundamental, nos cursos da área da saúde, não só nos cursos de medicina, mas em todos os cursos da área da saúde. Na fisioterapia, ela tem uma importância crucial, né, sobretudo a anatomia musculoesquelética, ela tem uma importância crucial, mas, para todas as outras áreas, para a biomedicina, para a anatomia, eu estou falando mais dos cursos, desculpa, para a biologia, estou citando, assim, mais os cursos que temos aqui na UFDPAR, não é mais para a enfermagem, para a fonodiologia, enfim, para todos os cursos da área da saúde. Ela é uma disciplina fundamental. E, como característica dela, nós temos dentro do seu ensino essas novas tecnologias bem mais recentes, né, vamos dizer assim, de uns 15, anos para cá, é que está se buscando, vem se buscando essas novas tecnologias, né, a superação, digamos assim, do uso exclusivo do cadáver, não estou querendo aqui levantar a bandeira, né, de que o cadáver não é importante, não se trata disso, mas, existem algumas limitações, como foram citadas aqui há pouco, né, para o uso do cadáver, e aí a busca, né, de novas alternativas. Então, assim, nós sabemos que existe, né, isso é perceptível, os artigos falam disso, tratam disso, que há limitações na abordagem em duas dimensões. Estudar a anatomia sem ter essa perspectiva tridimensional, ela é limitada, né, que a gente vai encontrar em livros, que nós vamos encontrar em apresentações como PowerPoint, por exemplo, ou vídeos, elas se tornam um tanto limitadas. Então, a visão tridimensional, ela é de uma grande importância, né, para a compreensão, e para termos, assim, uma noção, a anatomia, ela estuda, sobretudo, a forma, a morfologia. Então, essa morfologia, ela se apresenta de uma forma mais consistente em três dimensões. Então, e hoje em dia, a tecnologia, ela faz parte, né, da nossa vida. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na época de graduação, na década de 90, por exemplo, não existia, existia um mundo que não existia internet. A internet chegou no Brasil em 95, cara, comparado com hoje, de baixíssima qualidade, uma caríssima, computadores eram muito caros, né, então, assim, era algo difícil de ter, inclusive nas universidades, né, ter acesso a um computador com internet. Era uma, algo muito, muito diferente do que nós temos hoje. Eu até brinco com meus alunos, né, eu digo, olha, já existiu uma época em que não havia celular, não havia internet, então, a gente estudava, era com livro, a gente encontrava com os amigos, era pessoalmente, conversava com os amigos, era pessoalmente, no máximo ligando, né, por telefone fixo, entendeu? Então, assim, mas hoje, a tecnologia, ela faz parte da vida desde uma criança, você pegar um, uma criança com um ano e meio, dois anos, ela já está inserida nesse contexto do uso de tecnologia, ela já quer usar um celular, já quer brincar com tablet, ela já quer utilizar joguinhos interativos, joguinhos interativos, então, assim, já faz parte, e o ensino como um todo, sobretudo a anatomia, ele não pode também ficar alheio a essa mudança, alheio a esse novo contexto, né, e soma-se a isso, né, algumas dificuldades que nós temos no ensino da anatomia, por exemplo, como bem citou o professor Leonan, nos dias de hoje, há uma dificuldade, realmente, de termos peças anatômicas, há uma dificuldade dentro das universidades, essa dificuldade, ela se dá, porém, de fatores, que eu não vou aqui relatar, além disso, nós temos também a questão da, de algumas técnicas, né, de preservação, né, que tem em si também alguns, algumas desvantagens, tá certo? Mas volto a dizer, não estou aqui, de maneira nenhuma, dizendo que o uso do cadáver não é importante, na minha visão pessoal, ele é importante sim, né, eu estou aqui na anatomia, aqui na UFDPAR, na morfologia como um todo, aproximadamente, não na UFDPAR, era o FPI, agora é o UFDPAR, aproximadamente 12 anos, nós nunca tivemos peças anatômicas reais aqui, anatômicas humanas, nós sempre tivemos peças artificiais, de muito boa qualidade, a maioria delas, e mais recentemente, nós tivemos, nós temos, nós tivemos a aquisição de algumas peças, né, tivemos a doação de outra universidade, algumas peças do sistema esquelético, aqui no nosso laboratório, e algumas vezes, nós usávamos peças da UFDPAR, que vinham para cá, e no início, elas eram trazidas aqui para o laboratório, eram utilizadas durante um período, e devolvidas para Terezinha. Hoje, nós utilizamos também, em parceria, com a Universidade Estadual, algumas aulas práticas lá, também, somando, né, com o uso das, das peças artificiais, que nós temos aqui, algumas de excelente qualidade. Então, na minha experiência, na minha vivência, o ensino misto, nós temos as duas possibilidades, elas são complementares, são muito bom, é muito boa, é muito bom isso. e agora, o professor Leonan, trouxe aí, uma nova possibilidade, né, que nós vamos, que temos aí, que é a inserção, do uso de imagens, também, nesse ensino. Isso é de uma, é revolucionário, meu ponto de vista, e fico feliz, né, de termos esse, esse avanço aqui, dentro da nossa, nossa instituição. Então, como foi apresentado, existem hoje, diferentes modelos, diferentes possibilidades, estratégias, que nós podemos ter para o ensino da anatomia. E nos dias atuais, né, nós temos aí, estamos vivendo, né, a partir de março de 2020, um período em que as aulas presenciais não estão sendo viáveis, não estão sendo possíveis. E aí, inúmeras estratégias vêm se apresentando. Eu vou apresentar uma delas aqui, não é uma estratégia que nós temos utilizado nas nossas aulas, com conteúdo prático, que traz, assim, uma boa, uma boa, tem tido uma boa aceitação por parte dos alunos, que é o uso desse, desse aplicativo, né, desse software, que é o Anatomy Learning 3D. Ele me dá uma possibilidade, né, de estudar as estruturas anatômicas de uma forma satisfatória, do ponto de vista dos seus detalhes, né, claro, aí a gente pode somar a essa visão, que aqui nós temos essa perspectiva de profundidade, com o estudo do Atlas, né, mas ele nos dá uma boa possibilidade de explicação, de apresentação dessas estruturas. Então, complementar as aulas teóricas, nós temos utilizado esse recurso, e, assim, nós temos tido, assim, boas, uma boa, um bom aprendizado, sobretudo, nessa parte prática. Então, é um aparelho gratuito, desculpa, um aparelho é um aplicativo, né, um site gratuito, que nos dá algumas possibilidades interessantes. Então, por exemplo, aqui eu posso afastar, né, tirar da frente aqui alguns músculos, retirar o peitoral maior, aqui eu posso ver o peitoral menor nas suas inserções, eu tenho a possibilidade de retirar as estruturas superficiais, para estudar as estruturas mais profundas, né, então, assim, de uma qualidade boa, satisfatória, e que vem me trazer, e que dá uma possibilidade, assim, do aluno perceber e observar essas estruturas na sua morfologia, que é o objetivo, também, da disciplina, né, do estudo da anatomia. Então, esse é um dos recursos que nós estamos utilizando. Na nossa prática, observamos, pelas avaliações, tem sido bem satisfatório, né, esse material, essas aulas, geralmente são gravadas, disponibilizadas para os alunos no canal da disciplina, anatomia musculosquelética, e isso serve também como complementar para os alunos e uma forma também de incluir, porque alguns alunos têm dificuldade de ter internet para as aulas presenciais, desculpa, para as aulas síncronas, né, síncronas, e aí eles têm a opção, a possibilidade de estudar diversas aulas num outro momento, e isso vem complementando o aprendizado. Aqui, eu trouxe aqui, também, alguns, alguns recortes, né, de alguns estudos, trazendo, corroborando, né, com os dados que foram apresentados também há pouco, né, então nós temos aqui um estudo de uma meta-análise sobre metodologias para o ensino de anatomia, onde houve, onde se, nessa meta-análise, foram incluídos dentro dos estudos artigos envolvendo tanto as metodologias mais tradicionais com métodos mais modernos, mostrando que o resultado de desempenho dos estudantes não houve uma diferença estatística entre esses resultados, ou seja, não houve, né, não houve uma, cientificamente, vamos dizer assim, diferenças entre o estudo tradicional, né, de secando o cadáver com as peças cadavéricas, do estudo com esses modelos tridimensionais, né, e abordagens virtuais. Esse artigo é de 2017. Um outro artigo, já mais recente, já de 2020, ele já trouxe também essa abordagem de meta-análise e aqui já aponta, já indica que a aprendizagem, que os estudos abordados mostram que a realidade virtual e os métodos de aprendizagem 3D em geral são mais eficazes que os meios de se aprender, de aprender anatomia em comparação com os métodos tradicionais. Então, assim, já uma, digamos assim, uma evidência científica de que há sim uma qualidade de aprendizado com a utilização de tecnologias, né, mais modernas. Então, mais um artigo aqui, eu acho que esse é o derradeiro do momento, mostrando também que os resultados mostrando também, comparados com o ensino tradicional, houve um melhor eficácia no aprendizado da anatomia com os resultados, com os métodos mais modernos comparado com os métodos tradicionais. Isso, na verdade, a gente pode observar em outras áreas, em outras áreas, metodologias mais modernas, metodologias ativas, metodologias centradas, mais no estudante, elas tendem, elas têm, né, comprovadamente, um resultado mais significativo no aprendizado dos alunos. Embora, todos esses três artigos que eu apresentei aqui, eles trazem também fragilidades, né. Então, o que é que, inclusive, alguns desses artigos, eles sugerem também na sua conclusão, que, não apenas um método, mas a utilização de dois ou mais métodos sendo complementares, eles trazem benefício, porque atende, porque cada aluno, se a gente observa na nossa prática docente, cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, se o professor traz a possibilidade de apenas, apenas uma forma de ensinar, vai atender uma parcela de alunos, mas uma outra vai encontrar alguma dificuldade. nós não temos uma sala de aula com 50 alunos ou mais, no primeiro período, geralmente é sala cheia, nós não temos todos os alunos com a mesma forma de aprender. Cada um tem suas vivências, cada um tem sua história de vida, e isso influencia também no aprendizado. Então, eu vejo a necessidade de complementar esses métodos, essas abordagens, da maior variedade possível, mas algo também que é fundamental para que esse aprendizado fique de uma forma mais consolidada para o aluno e que seja efetivo esse aprendizado para as disciplinas mais específicas de cada curso, a anatomia normalmente é uma disciplina na área básica, é a ligação, a correlação do ensino da anatomia, do ensino da morfologia e da fisiologia de maneira geral, sobretudo, com a clínica, com a clínica. Então, isso é que traz um aprendizado mais consolidado para o aluno, que ele possa, esse ensino, esse estudo que ele vem fazendo na anatomia, ele possa ter uma relação, fazer uma correlação com a aplicação clínica daquilo. Isso favorece, enriquecendo o seu raciocínio clínico quando chegar nas disciplinas aplicadas, quando chegar no momento de ter ali essa prática. Essa desconexão, vamos dizer assim, das áreas básicas com as disciplinas específicas, elas, essa desconexão, ela só traz, ela é prejudicial a esse aprendizado. O aluno, então, assim, essa interação, ela é realmente fundamental. E também, algo que consolida esse aprendizado é a inserção da pesquisa nesse contexto. Então, essa é, vejo assim, que esses são os caminhos, né, para que a gente possa ter um aprendizado, assim, bem mais robusto dessa disciplina. Então, assim, eu, mais uma vez, expresso aqui minha gratidão, procurei aqui ser mais breve, né, para que tenhamos, até pelo adiantado da hora também, para que tenhamos o tempo, né, de responder alguma pergunta, algum questionamento, a gente possa ter aí um desenvolvimento desse momento, das apresentações. Aqui ficam os contatos, né, o canal da nossa disciplina no YouTube e o meu canal também, aqui, no perfil, né, aqui do Instagram. Desagradecendo a todos aqui, tanto a organização do evento, os professores aqui hoje envolvidos e todos que estão prestigiando esse momento. Uma gratidão. Obrigado, novamente, professor doutor Marcelo de Carvalho. Passa a palavra agora para uma das ligantes, Júlia, Júlia, por favor, nos traga as dúvidas, perguntas. Professor, a Andresa está com todas as perguntas, ela que vai falar agora. Por favor, Andresa, ativa seu vídeo, por gentileza. Apareceu para vocês o vídeo? Isso, ok, Andresa, apareceu. Por favor, professor Marcelo, você pode parar a sua apresentação, por gentileza? Com certeza. Andresa, por favor, perguntas aos apresentadores desta roda de conversa. Eu peço que o professor Leonan, o professor Silmar, ativem o seu vídeo. Andresa, é com você. Pronto. Obrigada pela contribuição de você, dos professores, foi muito bom, foi muito construtivo. E a primeira pergunta, a gente deixa aberto para o professor que se sentir mais à vontade para responder. A utilização do online exigido durante a pandemia traz, na sua opinião, uma piora ou uma melhora no ensino da anatomia? A pergunta é aberta? Fernando, vai me enxergar? Se você tiver vontade para responder, por favor, responda. Eu sou assim, depende do ponto de vista, do foco que você está atribuindo, né? Porque no meu caso, eu trabalho com a neuroanatomia. Então, assim, eu acho que eu, no meu ponto de vista, existe muita dificuldade, mesmo as ferramentas que nós temos, existe muita dificuldade no aprendizado, não pela estrutura, pela ferramenta, pelo 3D, do material, entendeu? Mas, por exemplo, eu acho que não tem controle, né? No meu ponto de vista. Por exemplo, nós estamos aqui, estamos todos com o vídeo desligado, você pode estar desviando o seu nível atencional para qualquer outra coisa no ambiente que você está, em relação ao seu aprendizado e não voltado diretamente ao aprendizado que você está fazendo ali, né? E como nós sabemos, eu vou procurar ser curto aqui, né? A atenção é um fator primordial para você conseguir armazenar a memória, né? Para você ter o aprendizado. Então, assim, se você não tem esse foco de atenção, ele fica mais difícil. Essa é a dificuldade dificuldade que eu vejo, né? Principalmente, de quem foi a pergunta, Andresa? Desculpa. A gente não sabe o Alan, a gente só recebe no formulário. Eu ia citar o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas, assim, principalmente, se a gente for pensar em atenção, por exemplo, né? Nós temos o... a tendência a ficar devaneando, né? Então, o nosso cérebro, a atenção executiva, o pessoal chama de atenção executiva, né? Ela é capturada continuamente pela... pelo devaneio. Então, você pode ver, tipo assim, você está lendo um livro, aí daqui a pouco você começa a pensar em alguma coisa, você diz, o que eu li mesmo? Quantas páginas eu li? Eu li o quê? Aí você volta lá e vê. Então, você entrou no momento do devaneio, você começou com o pessoal que lá no Rio fala, ela está viajando a maionese, né? Para alguma coisa. Então, a tendência do nosso cérebro é levar para o devaneio, porque ele descansa mais o cérebro, né? Atividade cerebral. E isso, no meu ver, dentro da... da aula online, ela ainda é prejudicial. Não há um controle do nível atencional por causa do ambiente, né? Quando é gravado e você pode rever várias vezes, e tal, e tal, e essa facilidade existe. Mas a aula online ali, para quem está naquele momento, só assistindo a aula, entendeu? Desviando a atenção que está com o vídeo ligado com o fone do ouvido, mas o outro ouvido está sem fone, está escutando a televisão, a pessoa falar e está... e mexe com o cachorro ali. Isso aí, no meu ponto de vista, que atrapalha mais do que os processos de metodologia que a academia tem, mas eu não sou especialista, embora você trabalhe na educação, não sou um pedagogo nem especialista em educação. Obrigada, professor. A próxima pergunta é, as tecnologias para o ensino da anatomia são implementáveis na prática da universidade? Caso, sim, né? Como é a fase de adaptação de vocês, professores, a essa nova forma de ensinar? Se ninguém falar, eu vou de novo. Leonardo, por favor, o que? O que está roubado? É o meu ponto de vista, de repente, o professor Leonardo deu uma maneira, o professor Marcelo de outra maneira, né? Isso é uma coisa muito... Eu acho que essa dificuldade ela vem da relação do professor com a tecnologia, é o primeiro ponto, né? Essa relação já... que já tem ali, tem... Eu conheço professores que adoram tecnologia, né? Adoram, né? Então, assim... E não só o produto, utilizar dela, né? Então, tem professor que sabe que está lançando uma coisa que eu nunca ouvi falar, mas ele é a pessoa que fica mexendo naquilo o tempo todo. Então, acho que o primeiro ponto, acho que é essa relação da pessoa com a tecnologia agora. Em relação às ferramentas, aos instrumentos que são utilizados hoje, como para o aprendizado... Eu, no meu caso, eu tenho dificuldade, eu trabalho com a tecnologia. Por que eu tenho dificuldade? Não de mexer, porque mexer é uma coisa simples ali, você utilizar a ferramenta não é uma coisa difícil. O difícil é você conhecer os recursos. Acho que isso que não foi ainda trabalhado com os professores dentro da instituição e muitas delas. dizem assim, ó, esses recursos, eles funcionam desta forma. Então, você, professor, que trabalha com anatomia, você que trabalha em outras áreas, você tem a disponibilidade desses recursos no mercado e a universidade vai te oferecer esses recursos aqui que tem tecnologia que você tem que pagar e poderia ser muito mais viável para o aluno. Eu não sei se o professor Leonão, o professor Marcelo, o professor Fernando tem o mesmo tipo de raciocínio, né? Então, esse tipo de dificuldade eu vejo aqui. Pronto. Assim, eu concordo, assim, com o professor Silmar também porque a dificuldade que eu tenho percebido, né, no ensino aqui da anatomia nesse período de pandemia, né, com as aulas remotas, é por essa falta da proximidade com o aluno, né, para saber dele qual é a dificuldade que ele está tendo, porque muitas vezes nós estamos aqui, as câmeras estão desabilitadas, mesmo quando estão estão habilitadas, mas durante a apresentação, por exemplo, você não está vendo aquela reação dos alunos, né? Isso é importante, é um termômetro para o professor que está dando aula, ele percebe nos alunos como é que é a reação de dúvida, né, às vezes de algo que ele não está compreendendo na forma do professor até falar, da dicção, né, falar mais devagar um pouco, algo assim, tudo isso no remoto se torna um pouco mais difícil. Com relação às tecnologias, nós observamos aqui, né, o professor Leonan, o professor Silmar também, nas apresentações, mostrando, né, a UFDPAL, o uso dessas tecnologias já nas, aqui no nosso ambiente, dentro da universidade, né, e isso, às vezes, tem uma tendência de cada vez mais isso ser implementado, extrapolado para outros cursos, né, para outras matérias também, outras disciplinas que possam também se apropriar dessas tecnologias e implementar. E aí, o treinamento, a vivência de cada professor com isso, aí vem da, da experiência de cada um, da oportunidade de, de vivenciar, é assim que eu venho, que eu penso também. O professor Leonan pode complementar aí, com certeza. Só complementar mesmo, mas eu acho que a pandemia, ela trouxe vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né, e acredito que muitas desvantagens vai realmente dar maior autonomia dada ao professor e ao aluno. E essa autonomia, né, como o pessoal está falando aí, o vídeo está presente ou não, pode ver, ah, não vou assistir agora, vou assistir depois, está gravado, essa autonomia, devido a nossa cultura escolar, ela pode, na minha visão, trazer alguns prejuízos, se mal utilizada. E, com relação à adaptação à tecnologia, eu acho que esse é o momento, hoje em dia, né, em pedagogia, a gente não fala mais o professor ensina, o aluno aprende. Essas palavras são ligadas, ensina a aprendizagem, né, para ser uma via de mão dupla, e mais do que nunca, isso pode ser uma via de mão dupla, nessa adaptação de tecnologias do professor. Confesso que, nesse momento de pandemia, os alunos me apresentaram várias ferramentas, né, e que atualmente eu adoto pelos alunos. Fizeram o vídeo, professor, é assim, vai lá e tal, então, é importante, tanto professor e aluno, né, estar aberto à aprendizagem, né, por isso que tem essas metodologias ativas, né, que é uma construção coletiva, e nessa pandemia, isso, né, se tornou muito evidente, né, o aluno ensinando o professor, por exemplo, nessas ferramentas. Cabe os dois estarem abertos para isso, né, professor e aluno. Pronto. A próxima pergunta, ela é direcionada aos principais empecilhos, né, em relação aos das tecnologias. Algum, na fala de alguns professores, isso já foi esclarecido, mas se algum professor quiser acrescentar, senão a gente passa para a próxima pergunta. Eu nunca perco a viagem, né, vocês me desculpem. Pode falar, professor Silma. Eu nunca perco a viagem. Não, assim, dificuldades são coisas que nós encontramos em todo o nosso percurso. na vida, em qualquer coisa, no estudo, em qualquer coisa que nós estejamos fazendo com afinco e queremos fazer diferente ou fazer melhor ou fazer o novo, há uma dificuldade. Então, no nosso caso, aqui em relação à instituição, ela nos fornece aquilo que ela tem de alcance, né. A gente não pode falar que a instituição não nos dá nada. Ela fornece aquilo que a instituição pode dar. Mas, assim, de um modo geral para a pesquisa científica, nós engatinhamos. Rastejamos. Engatinhar já é uma coisa muito avançada. Avançada. Então, nós estamos rastejando. É por que rastejando, né? Porque nós não temos, na verdade, embora não seja só recursos, né, quando eu falo recursos, eu estou falando só de dinheiro, estou falando de recursos humanos também, né. Por exemplo, aqui no meu laboratório, se eu tivesse uns dois engenheiros, mais alguém, um grupo maior de TI, nós poderíamos aqui criar verba ou valores aqui para a universidade de mercado. Bom, por exemplo, tá? Mas não tem isso, né? Como eu disse, tem laboratórios e isso aí é livre, né? Se colocar John Jay no laboratório aí, lá em Delaware, você vai ver lá o quanto que o laboratório dele arrecada, recebe da universidade por ano para poder fazer as pesquisas. É coisa de dois, três milhões de dólares, não é de reais. Aqui, infelizmente, a gente, às vezes, o CNPq, né, dá uma verba para a gente aí fazer alguma pesquisa, mas é muita competitividade, não sei o que, às vezes você não consegue comprar o equipamento, entendeu? Então, assim, esses recursos financeiros também, eles são muito doloridos no desenvolvimento aqui, tá? Nesse momento, né? Tudo pode mudar a qualquer momento, eu sempre sou positivo, mas aqui são muito negativos para que nós possamos caminhar de forma para falar, conversar com pessoas em outro nível, né? Você pode ver, por exemplo, né? As coisas são feitas assim, por amor à arte, né? Então, assim, como você acha que aquela medula espinal que eu mostrei para você, por exemplo, né? Para vocês aqui na realidade ambientada, aquilo lá foi feito por um aluno, mas precisou de mais mãos. Eu preciso de uma pessoa que trabalha com malha, com desenho, tipo desenho industrial para fazer as malhas, entendeu? Eu preciso de um desenhista para trabalhar no software, não preciso só de uma pessoa que mexe com TI. E por aí vai, então, assim, é difícil, porque nem a mão de obra você consegue, tá? Mas, nós somos valentes, né? Continuaremos sempre aí atentos e acesos, né? Para colaborar com esse processo aí do, na formação das pessoas. mas eu acho importante todos nós termos ciência disso que o professor Silmar falou, inclusive vocês, alunos, a falta de recurso, né? Que está cada vez maior. Toda pesquisa, né? Eu estou engatinhando na pesquisa ainda, né? Mas todas as que eu fiz, inclusive, as que eu publiquei foi patrocínio próprio. Então, não tem estímulo à pesquisa. Depois que você publica, você pode tentar um edital aí. Então, é assim, é desesperador e isso vem piorando muito ao longo do tempo, né? Então, eu acho isso assim, se é professor, é docente, quer pesquisar, não consegue. Isso podia melhorar muito a qualidade da aprendizagem de vocês, né? Se a gente conseguisse aliar o ensino e a pesquisa. Obrigada, professor. E a próxima pergunta é qual é a melhor fonte para estar sempre atualizado quanto ao ensino da anatomia, visto que muitos atlas e peças são antigos e podem estar com informações já em desuso. Eu acho que o professor Leonardo, agora ele vai... Vamos lá, professor Leonardo, por favor. para preparar essa aula, né? Eu li uns artigos desses de revisão e eles até colocam, né? Que a anatomia macroscópica, a anatomia macroscópica, ela até perdeu um pouco o seu status de ciência, porque, né? A ciência busca um conhecimento novo e, segundo esse artigo, a anatomia macroscópica, há muito tempo, ela se mantém, não há uma nova descoberta de um novo órgão. Então, as pesquisas, elas, com relação à anatomia, elas vão nessa outra linha, né? Do ensino, da aprendizagem, nisso. Então, eu acho que os livros clássicos de anatomia, eles ainda são atuais. não sei o que que os outros professores pensam. É, eu acho que tudo que tem... Desculpa, professor Marcelo, por favor, fique à vontade. O clássico, né? A referência é tudo, né? Então, nós temos muitos livros aí de ganhadores de prêmio Nobel, então, só por aí você já tem uma boa referência, né? Mas, eu acho que hoje o... com esse negócio de... essa amplitude, né? Esse aprimoramento da globalização, vou chamar assim, também desenforma muito no sentido de levar a tropeços no conhecimento devido à fonte de busca do conhecimento. então, tem muita gente que bate na internet ali, o Google falou, o Google falou, tá falado. Então, ali tá a informação, né? Ou foi num blog, né? Então, você tem que pegar fontes sérias, né? Em base de dados, né? É, na sua biblioteca também, né? Porque a leitura é importante, né? Então, o meu ponto de vista é por aí. Pois bem, é isso, né? Eu vejo assim, que para manter atualizado, nós temos inúmeros livros, obras, que hoje você pode acessar virtualmente, você pode ter esses livros digitalizados, você pode ter o livro físico em si. realmente, quando a gente tem um livro publicado, só um parêntese aqui, então, assim, além desses livros, de todos esses recursos, algo assim que eu vejo que é fundamental nesse ponto de atualização é a busca de artigos científicos recentes, que são as fontes que nós temos com maior, mais próximo, assim, de uma realidade que nós podemos ter. Então, por exemplo, para uma apresentação como essa, acredito que todos os professores viram aqui, abriram alguns artigos, três, quatro, cinco artigos, para dar essa, o que é que está se falando, o que é que tem no estado da arte, digamos assim, resumidamente, dos últimos dois, três anos, quanto a isso, que é uma outra realidade, o mundo que a gente está vivendo hoje, 2021, é completamente diferente do que nós tínhamos em 2019, ou até o primeiro período de 2019, o primeiro semestre de 2019, por exemplo, e vai ser diferente em 2022, 2023, nós temos aí um período bem diferente. Então, assim, se a gente ficar preso, se o aluno ficar preso só com livros, só com livros, aquela informação já pode estar um pouco desatualizada, porque até ser publicado, ser traduzido, ser publicado, ser traduzido, chegar aqui e tal, demora. Enquanto que o artigo científico, às vezes, no mesmo mês, nós já temos esse artigo em mãos, e do ponto de vista da anatomia, da inovação científica, eu vejo que ela vai muito mais hoje nos novos métodos, nas novas abordagens, do que propriamente em criar um conhecimento novo na anatomia, porque já existe, há um tempo atrás, alguns anos atrás, teve um artigo propondo um novo músculo, que seria o tensor do vasto intermédio, então, aí houve alguns outros artigos rebatendo, discutindo, apontando fragilidade e tal, mas, de uma forma geral, essa debate, essa discussão, ela faz parte desse crescimento também. Então, assim, eu vejo a anatomia também como algo dinâmico, algo que vem com uma disciplina também dinâmica, que também vem se modernizando, mas muito mais nesses métodos de ensino e aprendizagem do que propriamente na matéria em si. A penúltima pergunta, de que forma a realidade aumentada aplicada na anatomia pode ser melhorada para um aprendizado mais efetivo? Good question. Eu vou te dar um exemplo, assim, da realidade aumentada, porque quando você olha, você vai no cinema, por exemplo, 3D, né, o professor está falando de profundidade, de dimensionalidade, né, essa visão binocular, ela facilita isso, entendeu? Essa junção da visão binocular que faz isso, na verdade, né, tem gente que não consegue ver em 3D, então, você vai lá no cinema e ele está gerando uma imagem que o olho capta e depois a mesma imagem gerada duas vezes e o outro olho está captando essa imagem aí, nessa junção binocular que você tem essa sensação de 3D, né, essa visualização 3D. Então, inclusive, agora nós estamos começando um estudo aqui para tentar estudar isso junto com a letra encefalografia, né, que é o ponto base, né, tem pessoas que conseguem visualizar as coisas, imaginar as coisas em 3D, né. Bom, mas voltando à realidade aumentada, quando você olha um óculos que o professor não apareceu ali, aquela realidade que você está dentro dela ali, você pode jogar a realidade para dentro do óculos, então, a imagem que você está aparecendo fora vai estar lá, é o que o indivíduo está vendo ela, né. O que a gente está fazendo aqui, inclusive, nós estamos começando a trabalhar aqui, que a gente está usando solução de aprendizado de máquina, né, para estimativa de tempo real a pose, a gente chama de pose, né, mas é a postura humana. Então, o professor Marcelo, que é professor Leonan, professor Fernando, né, já conhecem isso, aquela avaliação postural, por exemplo, né. Então, você vai, faz a avaliação postural do indivíduo, eu vou chegar no aprendizado da anatomia. Você faz a avaliação do indivíduo, só que o software que existe no mundo até hoje, você vai lá, você tem que, por exemplo, colocar, sinalizar onde que é o acrônimo, sabe, sinalizar tudo. Vai tirar fotografia, joga para dentro do software e analisa, o mais famoso chama sapo, né, nesse sentido. Aí, o que nós fizemos? Nós utilizamos essa solução de aprendizado de máquina, junto com a inteligência artificial, tá? Pra quê? Pra identificar esses pontos em tempo real. Então, a defesa da menina vai ser agora, se Deus quiser, em agosto, se tudo correr bem, em agosto, o sistema já está pronto, e a gente consegue, só com o aplicativo, por exemplo, direcionar para uma pessoa, e ele já reconhece os pontos anatômicos. ok? Já é um reconhecimento dos pontos anatômicos, e já faz sua avaliação postural e já te dá o resultado dos desvios. Isso, assim, em um minuto. Tem isso. Coisa que você leva quase uma hora para fazer. Então, a tendência, principalmente do direcionamento que nós estamos tendo aqui, é utilizar essa ferramenta, essas bibliotecas que nós já temos, de aprendizado de máquina para projetar na realidade aumentada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode ligar a câmera do seu celular, não precisa de QR Code. Ok? E você não precisa de, eu posso virar a câmera, por exemplo, para uma pessoa, e transportar os pontos anatômicos da pessoa, individualizado. Então, eu reconheço esses pontos anatômicos daquele indivíduo em realidade aumentada. Eu acho que esse é um caminho que nós estamos trabalhando isso aqui, inclusive, que as pessoas têm trabalhado por aí. Eu acho que a gente vai caminhar um pouquinho para esse lado aí e eu acho que em breve, breve mesmo, nós teremos bons resultados com isso. Eu não vou prolongar, mas, por exemplo, esse trabalho que eu apresentei do Jax, ele foi publicado. Quem quiser, depois eu posso deixar o link, não tem problema. mas não é a revista muito forte, eu não publico em revista de educação, é difícil. Ele queria publicar na educação, nós publicamos alguma coisa na revista de educação, lá fora, mas não é uma coisa muito, com fator de impacto muito elevado. mas, assim, eu acredito que nós tenhamos em breve, sabe, uma imersão, uma facilidade de reconhecer a anatomia, os alunos trabalharem, como é que eu vou imaginar? Por exemplo, eu posso pegar, como eu mostrei ali, uma medula, eu te vou mostrar os pontos da medula, ok? Mas eu também poderia pegar e virar para qualquer colega, eu estou tirando a medula ali, estudando a face, entendeu? E pegar os seus músculos em realidade aumentada da sua face, dentro do formato da sua estrutura óssea. Então, eu estou mostrando os músculos daquela pessoa. Então, é uma anatomia direcionada, vamos chamar assim, ok? Uma anatomia interativa direcionada, né? E aí é legal também, que eu acho que é bacana, porque você é existem muitas variações anatômicas aí entre uma pessoa e outra, até de comprimento de músculo, né? Como é que você enche, é que você pega na peça ali, não é uma coisa, né? Mas assim, eu acho que seria bem interessante. Mas é isso, desculpe prolongar um pouco. Então, algum professor quiser acrescentar mais alguma coisa sobre essa pergunta? então, vamos para a próxima. As ferramentas tecnológicas possuem algumas limitações, pois não é possível perceber a textura dos órgãos, assim como, assim como possíveis variações anatômicas, como o professor Silmar falou. Sendo assim, ainda será imprescindível o uso de cadáver? Caso não, quais ferramentas poderiam contornar esse problema? Eu posso falar brevemente, também um pouco. Só uma pergunta, se é imprescindível o uso do cadáver, se é, ó, assim, imprescindível, eu não diria que é imprescindível. Por quê? Nós temos um exemplo, né? Aqui na nossa universidade, nós não temos o cadáver, como eu falei, nós temos alguma, nós temos peças naturais, nós temos esqueletos, né? Aqui, mas não temos órgãos, né? Vísceras, tecidos, peças úmidas, né? Nós não temos aqui ainda. E nós temos tendo um bom sucesso na formação dos alunos, nos cursos que têm anatomia. Então, assim, eu não vou dizer que é imprescindível, mas no meu ponto de vista, é importante você ter também essa possibilidade de ver o cadáver, né? De ter alguns contatos com o cadáver. E, assim, a questão da variação anatômica realmente é uma realidade, mas para você observar isso também no cadáver, é muito difícil, né? Você vai ter que ter uma, teria que ter uma quantidade enorme de cadáver para poder você observar essas diferenças anatômicas. Tem, talvez, maior facilidade de ver isso com métodos em vivo, né? Como o professor Leonardo apresentou aqui, a ultrassonografia, por exemplo. Então, assim, isso pode gerar artigos científicos relatando, por exemplo, posicionamento de inserção muscular ou direcionamento de algum vaso, né? Muito mais em vivo do que no cadáver. Entendeu? Eu, particularmente, eu acho, vejo que é importante o uso do cadáver. Existem diferentes formas de se utilizar esse cadáver, né? Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de ensino, aprendizado de anatomia, mas, assim, nós somos um exemplo de que é possível prescindir desse recurso, né? Porque nós, nossos alunos, estão passando nas provas de residência, nas provas de pós-graduação, nos concursos públicos, então, mostra que a formação do nosso aluno, mesmo sem ter esse contato tão próximo, tão íntimo com o cadáver, né? Então, durante a graduação, um ano, dois anos, como em alguns outros cursos tem, tem dado bom resultado também, né? Acho que o professor Leonan e o professor Silmar, tem algo também a acrescentar nesse assunto. Ah, estou de acordo com as palavras aí do professor Marcelo, então, tranquilo, Marcelo, é, só deixar aqui um, atravessando um pouco em relação a pergunta, né? É que, só para vocês conhecerem, esse processo que eu falei aqui todo, né? Que você usa aplicativo para poder estudar, isso chama M-Learning, tá? Só para ficar registrado para vocês. Eu também concordo, o cadáver, ele, eu acho que ele tem o seu lugar, sim, ele não deveria ser excluído, agora ele também não é o central. Eu apresentei na palestra as evidências, agora eu vou falar a minha opinião, e lembrando que essa está lá na base, né? a opinião do especialista é a menor evidência que tem, mas estamos aqui discutindo. Eu acho que o segredo é descobrirmos qual é o objetivo de aprendizagem daquela minha aula, daquele aluno. Então, qual a ferramenta mais adequada? é a tecnologia 3D, é o cadáver, é o body paint, é a ultrassonografia. Eu acho que não existe uma tecnologia que seja adequada a todos o ensino da anatomia, eu discordo. Por exemplo, a anatomia de superfície, né, tem aquela ligação com o body paint forte já comprovada, já a anatomia de profundidade, ela tem mais ligação com a tecnologia 3D. Então, eu acho que é isso. E, sim, eu acho que quanto, acho que alguns dos professores falaram, né, que cada aluno também, né, a gente traz esses estudos para o coletivo, mas no nosso dia a dia, né, existe as individualidades de cada um. É tipo uma medicação, a dipirona é boa para febre, mas eu dou a dipirona para uma pessoa, ela tem uma alergia grave, né, então tem as individualidades, de cada um. Se a gente mesclar essas tecnologias, a gente consegue atingir um maior número de alunos e trazer mais eficiência para a aprendizagem. Inclusive, as metodologias que, quando surgiram, as metodologias ativas, né, elas chegaram, né, pronto, é a resolução de tudo, acaba a pedagogia tradicional e vamos dar só, adotar só metodologias ativas. muitas escolas foram criadas com PBL, por exemplo, e hoje em dia está se vendo que é importante essa metodologia, mas ela tem que ser mesclada. Só uma metodologia, ela não é adequada para todos os objetivos de aprendizagem. Desculpa, comentando aqui o diálogo, né, eu falo plenamente com o professor Leonan e com as palavras do professor Marcelo, porque nós também devemos, assim, pensar, né, que a gente fica pensando só focado na macroscopia, né, né, na macroscopia da estrutura e na parte funcional, mas, assim, o processo de aprendizado, ele é um processo muito complexo, né, isso, é, e a parte neural, né, o sistema nervoso, ele atua de uma forma muito parecida para a população em geral, entendeu, mas com características muito peculiares para muitas pessoas. Existe uma estrutura, por exemplo, logo da INSS, né, que seria, assim, a chavinha para você ter mais foco ali e conseguir alcançar um armazenamento de memória, existe muita discussão sobre isso hoje, né, e o que que acontece? Um dos pontos que são mais interessantes é que tem sido visto alguns estudos que eu li há algum tempo, inclusive, não foi nem agora, deve ter aí uns dois, três anos, que eu estava, assim, meio curioso com essas coisas, comecei a ler alguns artigos sobre isso, é que a relação do aluno professor, a interpretação, tá, do professor em relação ao aluno e a relação que ele tem com o aluno, ou seja, a aquisição da confiabilidade do aluno, tá, no sentido da formação do aluno, faz com que abra essa chave, ou seja, você pode usar diversas ferramentas, 3D, a parte da inatoma, se o aluno chega na sala de aula, ele está com um problema em casa, ele está com um problema de relacionamento, ou ele está com um problema financeiro, ou ele tem algum problema cognitivo-comportamental relacionado com o professor, não tem empatia, ok, com as pessoas, não sei, cada um com o seu problema, então, esse apoio da universidade, que parece que é um apoio, você vai lá no, tem a área, ou até com a Nain, não sei o que e tal, vai lá, tem o apoio para quem precisa, todos precisam, porque cada aluno aprende de um jeito, vocês sabem disso, eu vou fazer uma analogia breve, por exemplo, quando se o professor Leonan falar aqui agora, amanhã, vou dar uma prova oral, online, aí, vocês têm que estudar isso aqui, aí, já começa a tremer, né, mas aí, pensando melhor, eu vou dar a prova agora, não vou dar nessa aula, não vou dar na outra aula, não vou dar agora, todo mundo está online aí, vamos lá, liga a câmera, vira para mim, fulano, o que é isso, o que é isso? Cada um tem uma reação, né, então, ou pode ficar nervoso, o outro chora, o outro treme, o outro começa a andar para lá e para cá, tem gente que vai ao banheiro toda hora, cada um tem uma reação, essa resposta do nosso sistema, né, ela é muito particular de cada um, existem as pessoas que têm a mesma reação, muitos podem chorar, muitos podem tremer, mas cada um, mas não são iguais, né, então, o que é que eles mostram? Esse conhecimento é igual na educação, para você aprender a anatomia, cada um tem uma maneira, tem gente que pega o livro ali, fica vendo aquela, tem uma, 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 consegue fixar a imagem de uma forma e entender, interpretar aquilo, o outro não, ele tem mais em 3D, então, existe essas peculiaridades também, que eu acho que elas devem ser levadas em consideração, entendeu? Só levadas em consideração, não é o total, não, mas elas devem ser mais, talvez, pensadas por nós, né, professores, no modo geral. Obrigado, interrompendo aí. A gente, em nome da Liga, eu agradeço cada professor, né, que deu sua contribuição, que compartilhou um pouco da experiência conosco, e eu deixo aberto para caso algum professor tenha alguma consideração em relação ao evento, em relação à noite de hoje, a temática. Eu queria fazer, porque eu vou ter que sair agora, 9h30, e eu queria agradecer de verdade a oportunidade, né, de ter, de ter vivenciado, né, aqui com vocês, discutido, algo tão importante, e a gente,